Taurino, Taurina! Oi, oi, oi! Gente, antes de tirar a mensagem, eu peço a vocês que deixem o joinha aí no nosso vídeo, né? Você que tá habituado a assistir o nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ó, 300 mil vai valer sorteio, hein? Mas você precisa estar inscrito, precisa deixar o seu comentário. Nos segue lá no Instagram também, arroba Rainha Azul e oficial. E no Facebook, Rainha do Universo. Gente, vem comigo agora. Taurino, Taurina, meu Deus, gente, tu vai saber de uma informação muito importante que parece que a espiritualidade vai te dar avisos. Ou seja, oi, Mini, você vai descobrir, fazer descobertas, tá? Aqui fala de traições. Você vai descobrir alguém que está planejando ou realmente te traindo aí. Então é um domingo, gente, que você pode contar com descobertas. Pensa. Uma outra energia aqui. Olha só. Eita, lelê. Aqui tá falando que você vai ter vitória em um assunto que tá tirando o teu sono. Ou uma preocupação com o filho, ou com o marido, né? Ou dentro do trabalho é que fala que você vai ter vitória. Beleza. Mas aqui, gente, vem uma energia tão grande de falsidade que deve ser ligada a essa notícia que você vai saber. Essa novidade que você vai saber que tem alguém tripudiando aí em cima de você. Te enganando, te traindo, tá? Hum, pesou. A saúde tem melhora. Pra quem tá dodói. Aqui fala que o seu sucesso vai depender muito de você. Vai depender muito do que você vai vibrar daqui por diante. Eu falo o quê? Para de ficar vibrando na escassez. Né? Ah, meu Deus. Nada dá certo pra mim. Eu, nada funciona. Eu não consigo vender isso. Eu não consigo fazer aquilo. Nada, nada fluir. Para. Para. Hoje, de uma vez por todas, de vibrar nessa escassez. Por quê? Porque tem sucesso pra vocês aí. Tem vitória. Mas você precisa colaborar, gente. Não é só cruzar os braços e deixar acontecer, não. Viu? Lara, oi! Traição. Acabei de tirar. A primeira carta que eu tirei foi de traição. Infelizmente, aqui. Vem essa carta. Tá? Então, gente. Eu quero que vocês estejam... Não é que vocês vão vibrar na traição antes. Vai transmutar. Porém, eu quero que vocês estejam preparados de uma forma espiritual. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Que você faça orações. Que você peça proteção divina. Tá? E que vocês, taurinos, tenham aí um domingo abençoado de proteção. Que nada, nem ninguém, venha atingir aí, né? A sua casa, a sua família, você, a sua vida no geral. Que sejam cortados esses laços. Tchau. Tchau.